Bom dia, César Nascimento, bom dia dos ouvintes da Rádio Integração FM. Esse requerimento é uma conquista, né? O povo que os moradores aqui do J. Galdino vai ter, se Deus quiser, esse requerimento atendido, porque merecidamente o J. Galdino, a partir de agora, vai ter uma nova dimensão em termos de calçamento, porque sabemos com esse projeto que a gente acabou de aprovar, Surubim quem vai ganhar. É um pulo para o desenvolvimento. Em tudo que se faz com seriedade, com responsabilidade, só tem a crescer. Eu acredito no crescimento muito grande em nosso município, que são várias e várias ruas, em outras infraestruturas, vai ser investido em ele também, como máquinas. Então, isso é muito bom para o nosso município. E eu tenho certeza que o povo de Surubim, Surubim, vai dar um salto para o futuro. Não só essa rua, como as várias ruas, como outros vereadores apresentaram também, o requerimento eu também apresentei. E o J. Galdino vai estar ganhando, e quem está de parabéns é o povo de Surubim, é uma região que vê que Surubim é vitrine. Merecidamente, a gente está no caminho certo do desenvolvimento.